Música Olá, seja bem-vindo à aula 17 do curso de Excel básico versão 2013. O que você está achando desse curso? Está gostando? Eu tenho certeza que o conteúdo que eu estou abordando nesse treinamento está sendo muito útil para você ou, se não está sendo agora, vai ser futuramente quando você estiver trabalhando com essa ferramenta no Excel aí no seu trabalho ou mesmo para tocar a sua loja. Muitos perguntam, Alessandro, como eu faço tal coisa? Alessandro, você pode me ajudar? Veja que você vai aprender a utilizar a ferramenta se você praticar os conceitos que estamos abordando na aula. Não é tão simples assim você buscar planilhas prontas, por exemplo, para download. O ideal é que você consiga adaptá-las para o seu próprio uso, para a sua empresa, para adaptá-las para a sua casa. Isso é interessante para que você possa aprender a utilizar, então, esses conceitos. E, é claro, a gente só vai conseguir entender se praticar. Por isso, deixo sempre exercícios para você. Na aula de hoje, vamos fazer a correção dos exercícios das funções estatísticas. Você vai poder baixar essa planilha lá no meu browser, ou no meu browser, não, lá no meu blog, no sigo-nerd.com. Você vai conseguir encontrar na seção Apostilhas do Nerd, essa planilha para download. Vamos lá. Exercício 1. Como eu vou fazer aqui essa nossa atribuição dos exercícios? Vamos começar montando a nossa escala. Se você entendeu, se você pescou o que eu gostaria, eu preciso montar uma escala dos 10 maiores valores e dos 10 menores valores. Como fazemos para achar o maior valor de uma função? Bom, antes de mais nada, nós já temos aqui, na nossa função estatística, aquele nome atribuído que fizemos na aula anterior. Vamos utilizá-lo. Para descobrir o maior valor, você sabe que podemos utilizar a função maior. Mas, eu preciso de uma adaptação na função maior. O primeiro argumento, chamado de amostras, eu vou colocar normalmente. Ponto e vírgula. O segundo argumento, que é a posição, que é a letra K. Se você digitou aqui o número 1, está correto. Achar a maior opção. Mas, você provavelmente deve ter me xingado quando teve que fazer a mesma coisa. Escrever a função aqui, digitar amostras e colocar o número 2. E fazer isso aqui as 8 vezes. Eu tenho certeza absoluta que você deve ter realmente não gostado desse exercício. Mas, eu não preciso fazer isso. No Excel, a vantagem que nós temos é que podemos utilizar alguns artifícios para poupar nosso trabalho. A função maior, você percebeu que ela tem dois argumentos. O primeiro é a matriz, que sempre vai ser o meu conjunto de dados. Na sequência, o número K, que é o enésimo elemento, ou aquele elemento que eu quero procurar, ele já está informado aqui nesse índice lateral. Eu não preciso digitar o número 1. Porque, se eu digitar o número 1 e copiar a minha fórmula para baixo, você vai ver que todos os valores serão o número 1. E eu terei que alterar aqui esse argumento para 2, e assim sucessivamente. Ao invés de digitar o número 1, nós vamos colocar aqui no lugar desse número 1, esta célula aqui, a célula 4. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo. Mas, ao copiar a fórmula para baixo, você vai ver que a escala vai ser montada automaticamente. Nós temos aqui a primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, todos feitos automaticamente com base no índice que está em uma célula equilateral. Nós vamos utilizar esses índices para várias funções no Excel, para tabelas dinâmicas, para índices, para PROC Vs. Você vai ver que dá para utilizar índices em muitas funções, muitas funções mesmo. Bom, para fazer a escala, igual a função que retorna o menor valor, você se recorda que é o menor. Agora, abro parênteses, o primeiro argumento é a matriz, a minha matriz, como se chama mesmo? Amostras, ponto e vírgula. Na sequência, o que eu vou fazer é indicar qual é o enésimo elemento que eu quero buscar. Como eu quero o primeiro menor valor, ou seja, o menor valor de todos, eu poderia digitar o número 1. Mas, vou evitar fazer isso, porque eu vou clicar aqui nesta célula com índice. Pressionando o Enter, vou chegar no menor valor. Ao copiar a fórmula para baixo, você vai ver que a escala vai ser montada adequadamente. Quando estamos digitando fórmulas no Excel e utilizamos células nas suas referências, o Excel tem uma característica muito importante, que é a possibilidade, ele muda a referência conforme colamos a fórmula. Vamos copiar aqui um fórmula texto apenas para você entender o conceito. Vou copiar essa função para baixo e vou expandir aqui. Note que, quando escrevemos a primeira função, eu utilizei a célula A4, a célula A4 como referência para o meu índice. Esta célula A4, quando copiei para baixo a minha fórmula, ela se mudou para A5. Então, toda vez que eu mudo, copio uma fórmula para baixo, o que era, ele vai incrementar sempre 1 no número da linha. Se eu copio para cima, ele tira o número da linha. Ou seja, se eu tivesse começado as minhas fórmulas daqui para baixo, veja só, desta aqui e tivesse copiado para cima, esta fórmula inicial estava utilizando a célula A13. Quando eu copiei para cima, ela começou a olhar para A12, A11 e assim sucessivamente. Este item nós vamos tratar na aula de proteção de referências de células, onde eu vou ensinar você a criar uma planilha para simular os investimentos de uma poupança. É aí que você vai entender como funciona esta proteção de referência de forma mais prática. Entendeu o conceito? Sempre que você copiar e colar uma fórmula, ele vai incrementar 1 a linha quando você está descendo a colagem e vai tirar 1 da linha quando você estiver subindo. O mesmo ocorre com a coluna. Se eu copiar esta fórmula para o lado, o que é A aqui na coluna vai virar B e assim sucessivamente. Quando eu colo a minha fórmula para a direita, ele aumenta 1 na coluna. Quando eu colo para a esquerda, ele tira 1 da coluna. Simples assim. Agora o exercício 2. Antes de começarmos a responder, vamos ser práticos. Vou selecionar todos os meus dados. Eu vou copiar e colar aqui os valores, porque eu acabei esquecendo de fazer isso. Senão, a fórmula vai mudar. Valor mínimo. O valor mínimo desta função vai ser dado pela função mínimo. Mas, antes de digitar, vou selecionar os dados, vou dar o nome como amostras2. Você se recorda também que eu não posso digitar o mesmo nome para faixas diferentes. igual, mínimo, abro parênteses, de amostras2. Valor mínimo, 275. Vamos copiar aqui o texto. E assim você vai ficar sempre com referência sobre as fórmulas que vamos trabalhar. Próxima função. Qual é o valor máximo dos nossos novos dados? Igual, máximo, abro parênteses e vou indicar a faixa amostras2. Opa, eu dei enter antes de completar. Amostras2 e enter. E quantos números eu tenho? Igual, conte.num, abro parênteses e informo que o meu conjunto chama-se amostras2. Pressionando enter, 71. Perceberam como é prático? Depois que você entende o conceito, a aplicação dessas fórmulas fica de automática. E isso você só vai conseguir, repito, com a prática. Pratique sempre, pratique muito. É praticando que você vai entender os conceitos que estou abordando nas aulas. Quantos valores eu tenho aqui na minha planilha? Igual, conte.valores. Abro parênteses e vou indicar a minha faixa amostras2. Pressiono enter e vou ter o meu resultado. Se você está tendo valores muito diferentes aqui, é porque você está utilizando provavelmente o nome amostras aqui no conjunto. Não é. Eu preciso calcular desse conjunto de amostras, não mais das funções estatísticas. Quantas células estão em branco? Igual, contar.vazio. Abro parênteses e vou indicar, então, aqui o nosso conjunto amostras2. Pressionando enter, o resultado será exibido. Qual o terceiro maior valor? Igual, maior, abro parênteses, a matriz chama-se amostras2, ponto e vírgula. E o terceiro maior, a letra K, que é o segundo argumento, é o número 3. Fecho parênteses e dou um enter. Por último, o segundo menor valor? Igual, menor e abro parênteses. Qual é a minha matriz de dados? Amostras2. Agora, olhem que interessante, eu vou digitar aqui amostras. Pronto. Eu não preciso terminar a digitação. Eu posso descer com o cursor, veja só, estou apertando a setinha para baixo, até amostras2, você está vendo aí na tela em destaque. Em seguida, para transferir esse amostras2 para cima, eu tenho que pressionar a tecla tab e não a tecla enter. Se eu pressionar a tecla enter, ele vai colocar o nome da faixa incompleto. Ponto e vírgula, como eu quero o segundo menor valor, número 2, e pressiono enter. E aí, nós temos o resultado dos nossos exercícios. Lembre-se, as funções estatísticas serão muito, muito importantes quando você estiver utilizando análise para os seus dados. Se você quiser automatizar fórmulas, automatizar cálculos, fazer checagens dessas suas planilhas, então, você vai poder utilizar as funções estatísticas do Excel. Estou salvando esta planilha aqui também como gabarito. Você vai encontrar sempre duas planilhas para download, uma com explicação e outra com o gabarito, para que você possa praticar os conceitos abordados na aula. Maravilha? Na próxima aula, vamos trabalhar, então, com as funções de data e funções de hora no Excel. Tenho certeza que você vai ficar craque em breve. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Um abraço, até o nosso próximo encontro.